Olá no YouTube, aqui é o Rodrigo com mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu não tô com vlog, não tô com vídeo, eu tô com uma teoria que hoje eu tava assistindo o Incrível Mundo de Greg e agora eu tava assistindo o Incrível Mundo de Gama. Né, agora eu tô assistindo o Incrível Mundo de Gama. Eu tava assistindo o Incrível Mundo de Gama e que o Greg queria vencer o seu pai no videogame. E no final ele conseguiu vencer. Só que no final o pai do Greg jogou com o Kyle, do Ok Kyle, vamos ser heróis. Tipo, o Kyle é um personagem de um game que eles estavam jogando. Óbvio que a teoria é assim, o Ok Kyle tem uma design que é tipo um videogame. Eu fiz, eu cheguei a teoria que o Kyle deve ser um game do Greg. E se o Kyle é um game do Greg, não faz nenhum sentido, velho. Se o Kyle for um game do Greg, só quer dizer que o Incrível Mundo, o Mundo de Greg, é Ok Kyle, vamos ser heróis. É mesmo criador, é mesmo motorista que nem o quê? Porque não é uma zona crossfit, é uma zona crossfit, é tipo uma zona cross. É tipo, quando todos os heróis se misturam, todos os personagens do Cartoon. Então eu cheguei a teoria que o que tem no mundo de Greg é o Ok Kyle e o Mr. Heróis. É o mesmo diretor, o mesmo criador. Então essa é a primeira teoria do meu canal. Se você quiser mais teorias, deixa a meta do like, que é 150 likes. O que é 150 likes? Eu volto com essa teoria pra vocês. É isso aí, um beijo e tchau!